Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos o maravilhoso mundo das plantas. Hoje vamos mergulhar no fascinante universo da língua de vaca, uma planta com benefícios incríveis para a saúde e o bem-estar. A língua de vaca é uma fonte abundante de vitaminas essenciais, incluindo vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio, ferro e potássio. Esta planta tem sido utilizada na medicina tradicional de várias culturas ao redor do mundo devido às suas propriedades medicinais. Ela pode ajudar no tratamento de problemas respiratórios, digestivos e até mesmo na cicatrização de feridas. Ao consumir língua de vaca, pode ajudar a melhorar a digestão, aliviando sintomas como inchaço, gases e indigestão. Suas propriedades anti-inflamatórias também podem acalmar o trato digestivo. Os nutrientes presentes na língua de vaca ajudam a manter a pele saudável, radiante. Além disso, as suas propriedades anti-inflamatórias podem reduzir a inflamação da pele e promover a cicatrização de ferida. Graças à sua alta concentração de antioxidantes, a língua de vaca pode fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater doenças e infecções. Com todos esses incríveis benefícios para a saúde, a língua de vaca é uma adição valiosa à sua dieta e rotina de cuidados com a saúde. Experimente incorporá-la em sua alimentação e desfrute de todos os seus benefícios. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!